O novo polo, o novo voto da sua vida. De olho em votações no Congresso, Lula acena para grandes bancadas. Sinaliza que vai entregar três ministérios ao PSD e três à União Brasil. Cobrado por mais diversidade, Haddad anuncia duas mulheres, uma branca e outra negra, para a equipe econômica. Deixados para o fim da fila, aliados de campanha ainda disputam espaço na esplanada. Quem pode ficar fora do governo? E quem deve aceitar pastas secundárias? Os detalhes com Gerson Camarote e Nilson Clava. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atende ao pedido da equipe de transição e proíbe o porte de armas em Brasília até o dia 2 de janeiro. Quem desrespeitar a regra que já começou a valer pode ser preso em flagrante. E tem mais. A Polícia Federal entrega ao STF, inquérito que aponta que Bolsonaro cometeu incitação ao crime em live sobre Covid. Há três dias do fim do mandato, o governo autoriza ida de militar aos Estados Unidos para a segurança da família do presidente. Prévia do Censo Demográfico, divulgada pelo IBGE, indica que o Brasil tem quase 208 milhões de habitantes. Tudo de importante que aconteceu hoje, o que vai ser assunto amanhã, bastidores das decisões que afetam as nossas vidas, depois do intervalo aqui no Jornal das 10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho